Fala, galera! Tudo bem? Bem, hoje a gente vai dar sequência, então, nessas discussões que estamos tendo sobre ecografia vascular, o Doppler. E hoje o assunto que eu decidi trazer foi o PRF. O que é o PRF? Pulse Repetition Frequency. Bem, para entender o que é o PRF, primeiro, a gente precisa lembrar que os aparelhos, existem aparelhos mais antigos que fazem a emissão de ondas contínuas, como são esses aparelhos mostrados aqui em cima. Esses aparelhos mantêm uma onda contínua, enquanto os aparelhos de baixo utilizam ondas pulsadas. Qual que é a diferença básica entre elas? Bem, os aparelhos de ondas contínuas são mais simples. Tem um transduutor piezoelétrico que mantém continuamente a emissão de uma frequência. E um outro receptor fica continuamente recebendo essa frequência. Então, são aparelhos mais simples, detectam a presença de fluxo, porém, têm informações mais limitadas. Já os aparelhos de onda pulsada, eles emitem a frequência em pulsos. Ou seja, eles emitem, param a frequência e o mesmo transduutor que está emitindo a frequência consegue também receber e captar essa frequência. Então, os mesmos cristais piezoelétricos fazem essa função de emitir a frequência e de receber a frequência. Esses aparelhos, eles já conseguem detectar, além da presença e direção do fluxo, a gente consegue também distinguir os níveis de avaliação da região onde queremos avaliar. Mas o que é o PRF? O Pulse Repetition Frequency. Na verdade, é a frequência de emissão de pulsos. Ou seja, o aparelho transmite a frequência em pulsos e o PRF é a frequência de transmissão desses pulsos. Então, é um ajuste bastante interessante do aparelho que a gente vai conseguir melhorar a imagem e a captação desse eco. Então, na verdade, quando o aparelho emite, ele emite uma frequência e ela colide contra o objeto que está em movimento e retorna para esse aparelho para ele conseguir captar e transformar isso em dados para a gente. Bem, como é que nós vamos ajustar essa frequência de transmissão de pulsos? Na verdade, vasos que têm um movimento mais rápido, ou seja, uma maior velocidade de deslocamento das hemácias, nós precisaremos aumentar a frequência de transmissão de pulsos. Nós aumentaremos o PRF, nós aumentaremos a escala de velocidade. Já em vasos que têm uma velocidade mais lenta, como o caso das veias, nós iremos reduzir o PRF, nós iremos reduzir a frequência de transmissão de pulsos para que a gente consiga captar melhor essas velocidades. Caramba, ainda não dá para entender muito bem o que é isso, para que a gente não grave somente, eu vou tentar mostrar de uma forma mais prática o que é essa frequência de transmissão de pulsos, o que é o PRF, com um exemplo que todo mundo conhece. Aliás, quase todo mundo conhece, eu estou ficando velho e é capaz de alguns já não conhecerem isso daqui. Bem, isso daqui é a ponte do Rio que Cai, um famoso programa de televisão, e eu vou utilizar isso para que a gente consiga entender o que é o PRF. Pense aqui que este canhão é o meu transdutor, e no momento em que eu lanço uma bola do canhão, uma bala do canhão, é uma frequência de transmissão de pulsos. E lá na frente, o movimento das pessoas na ponte é a velocidade de deslocamento do objeto. Então, no caso, as pessoas são as emassas. Se eu tiver um deslocamento lento, e eu consigo entender essa velocidade, captar essa velocidade, se quiserem assistam esse videozinho aqui em cima, em que a gente fala sobre como o aparelho consegue identificar a velocidade de movimento, então o que é que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o cálculo dessa velocidade de acordo com a bola lançada e o que vai colidir contra esse objeto que está em movimento, no caso as pessoas, e retornar aqui para a gente. Ou seja, se eu tiver um movimento lento, poucas pessoas passando, eu vou precisar lançar uma quantidade de bolas menor. Ou seja, minha frequência de transmissão de pulsos vai ser menor, porque o que eu vou contabilizar? Eu vou contabilizar a bola que acertou e a que retornou para mim. Então, eu conto a bola que retornou para mim. Se eu lançar um excesso de bolas, um excesso de frequência de transmissão de pulsos, eu vou perder muitos pulsos, uma vez que o deslocamento, a velocidade de deslocamento é uma velocidade baixa. Então, vão ser desnecessárias o lançamento de diversas bolas. Vão ser desnecessárias uma frequência de transmissão de pulsos alta para um vaso que tenha um deslocamento lento. Porém, se eu tenho já um deslocamento muito maior, muito mais rápido, aí sim eu aumento a minha frequência de transmissão de pulsos para que eu consiga ter uma contabilidade maior. Ou seja, lançar uma bola, a bola acertar e cair aqui para mim para que eu possa contabilizar. Se eu lançar uma pequena quantidade de bolas, eu não vou ter o cálculo de velocidade fidedigno. Então, essa é uma analogia aí ao que é o PRF. E aí a gente finaliza com a cara do PRF. Espero que tenham entendido. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.